Olá, o meu nome é José Pedro Gonçalves, eu sou o CEO da Spindots. A Spindots é uma empresa criada por quatro sócios há cerca de um ano e meio, dois anos, e o nosso objetivo é criarmos a primeira rede social de troca de descontos. Essa rede social é um projeto que nós começamos há bastante tempo, com ponderação e com alguma dedicação inicial porque tínhamos os nossos próprios trabalhos, mas recentemente todos assumimos uma dedicação 100% a este projeto. Todo mundo está ligado ao e-commerce, mas quase nenhum tem, ou nenhum tem, nós tínhamos investigado e nos apercebemos, nenhum tem uma rede social, nenhum procurou criar uma rede social. E uma rede social implica que o consumidor interage entre ele e interage com as organizações das quais adquirem os seus produtos. Essa é a grande inovação nossa. É um conceito complexo, é uma implementação complexa, mas é possível e nós vamos simplificá-la, e estamos a simplificá-la, e acreditamos que brevemente vocês todos poderão beneficiar deste novo conceito de negócio e desta nova forma de interagirem uns com os outros. Entre as sete e meia e oito da manhã reunimos-nos aqui, depois partimos todos para as nossas atividades do dia-a-dia, que passam por reuniões com potenciais clientes, com contactos. Normalmente são contactos com grandes empresas que nos levam a elaborar projetos com elas, ou procuramos elaborar projetos, começamos a consolidar a nossa plataforma com elas. E o nosso dia-a-dia passa por isso. Ao mesmo tempo estamos a desenvolver a plataforma. Estamos a trabalhar com várias equipas, inclusive o design, a tecnologia, o hosting, a escalabilidade. Tudo isso são questões que nos levam a ter reuniões todos os dias. Nós pretendemos continuar a desenvolver a tecnologia, iniciar um processo de desenvolvimento de um trial com três grandes companhias portuguesas da área do retalho e do consumo, e com isso crescermos o suficiente para podermos dar o salto para outros países, outras geografias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho